Perceba nos seus olhos Seja tarde Talvez daqui a pouco Seja tarde Quem é ele? Em que lugar Se aproximou de ti? De onde vem? E o que faz Além de amar-te? Explica-me Aonde foi que eu errei? Me diga Esse ladrão Vai me roubar a vida Quem é ele? Por que razão Se apaixonou por ti? De onde vem? E o que que faz Depois de amar-te? O que foi que eu fiz? O que não fiz Para perder-te? Esse ladrão Vai me roubar a vida Parece ser inútil Insistir E perguntar por coisas Que eu não quero ouvir Apressa-te Apressa-te, meu bem Não tenha medo Talvez daqui a pouco Seja tarde Quem é ele? Por que razão Se apaixonou por ti? De onde vem? De onde vem? E o que que faz Depois de amar-te? O que foi que eu fiz? O que não fiz Para perder-te? Esse ladrão Vai me roubar a vida E vá com Deus É tão bonito O seu vestido azul Não chore mais Você sorrindo É mais bonita E pode E tente desta vez Fazer alguém feliz É triste, eu sei Mas eu te amo ainda E pode E tente desta vez Fazer alguém feliz É triste, eu sei Mas eu te amo Ainda É triste, eu sei Mas eu te amo É triste, eu sei